Música Sozinho tentaram carregar a minha cruz Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir Sem a ajuda de Jesus Mantenho-te sozinho, meu amor Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus O lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi rolada E a vitória alcancei Sem a direção de Deus Seja rico ou pedeu Não tem vida sossegada Há sempre um motivo Pra que ser um inquietivo Se solta sempre nada Procuro entender Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus Sem a ajuda de Jesus O lugar nem vai sair Eu tentei sozinho Eu tentei sozinho E a vitóriai E a vitória A vitória A vitória Olha o que é!